A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 26 a 37 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. O tempo não é uma questão só do relógio, ou do calendário, ou da agenda. O tempo tem o sentido da presença de Deus. O tempo é uma oportunidade oferecida por nosso Senhor a cada um de nós. Você come, bebe, planta, constrói, você faz tantas coisas. No entanto, você sabe que vai chegar o momento em que será chamado para se apresentar diante do Senhor. A palavra de Deus, durante estas últimas semanas do ano litúrgico, vai colocar-nos diante da volta do Senhor, que é prometida, esperada, desejada, quando a igreja diz, vem Senhor Jesus, mas também da vinda pessoal do Senhor, que vai nos resgatar, nos chamar para junto de si, no dia de nossa Páscoa pessoal, quando aquela planta colocada aqui nessa terra, será colhida para nos apresentarmos diante do nosso Senhor, na experiência da nossa morte. Nós todos precisamos estar preparados para isso. O caminho não é ficar preocupados. O caminho é escolher o jeito adequado de encarar a existência. O segredo está aqui. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Quem utilizar a sua vida para amar a Deus e amar o próximo, vai sentir efetivamente o caminho da felicidade próximo de si. Aquele que quiser viver só para si, sugando da vida, nunca vai se realizar. A escolha está em nossas mãos. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.